O Jardim Botânico para mim é o principal lugar que eu pude entrar em conexão com essa parte de gostar de ilustração botânica. É um lugar onde muitas pessoas que moram em São Paulo, cresceram em São Paulo, vivem, não conhecem, fica ali no caminho do zoológico onde todo mundo foi quando era criança e lá que eu fui pela primeira vez e me interessei pela parte de ilustração botânica. Lá tem cursos, além de ser, tem um orquidário maravilhoso e tem muito ensaio de grávida, de casal e tudo mais, mas assim, eles tentam manter toda a parte das construções, os orquidários, os herbários e as trilhas ali, uma parte verdinha de São Paulo ainda virgem. E aí